Bem-vindos a mais um vídeo do meu diário digital, um projeto da escola. Barbie, a vida na cidade. Eu sou a Barbie. E eu, Robin. Laila aqui. Ah, eu prometi uma retrospectiva. A apresentação no show da manhã com a Amy foi incrível. Ela não tem medo de palco. E hoje vai ser tão divertido, porque vamos colher maçãs. Colher maçãs é uma das coisas mais deliciosas de se fazer com os amigos no outono. Ah, onde é que a gente vai achar uma macieira na cidade? Não vamos. Vamos para o norte do estado para um dos meus lugares preferidos da infância. Uma fazenda de maçã. Viagem de carro. A Malibu nos emprestou a van para irmos até a fazenda. Mas antes de ir, vamos pegar todos os suprimentos. Lanches. Música. Óculos escuros. Entra aí. Vai ser uma viagem bem maneira. Apertem os cintos. Ai. Acho que eu estava errada sobre dirigir. Vai demorar uma eternidade para sair da cidade. Bem engarrafamento. Ai, é péssimo. É, mas e se a gente colocar uma música? Tá, tá. Eu saquei. Dançar no carro vai fazer o tempo voar. Uh, arrasa aí, Robin. Laila, não vai me dizer que é boa demais para dançar no carro. Acha que dá para juntar tudo? Ah, é. Dancei. Ai, olha. O trânsito está finalmente andando. Ah. Uhul. Epa. Tá legal. Vamos nessa. Vamos nessa. Do trânsito para as maçãs. Eu vou fazer um monte de geleia quando eu chegar em casa. E eu mal posso esperar para levar essas maçãs para o meu pai. Ele vai fazer uma torta flambada de maçã maravilhosa. Não acredito que eu vou falar isso, mas eu espero que tenha engarrafamento na volta para casa. Eu também quero continuar dançando. Eu espero que continuem dançando também. Eu voltarei com outro Barbie Vida na Cidade em breve. Até lá, só mais uma coisinha. Não esqueça. Vocês são amados. Tchau da Barbie. Nós duas estamos dietando agora porque um dos amigos antigos do Rafa é o chefe de figurino do novo show da Broadway. O que significa que para o episódio de Barbie Vida na Cidade teremos acesso aos bastidores para checar os figurinos e a sala de maquiagem. E bem a tempo de conseguirmos nossas inspirações para as nossas fantasias de Halloween. Se isso for um sonho, não ouse me acordar. Eu sempre quis pisar em um palco da Broadway desde que era criança. E aqui estamos nós. Dançando em um palco de verdade da Broadway. Um sonho realizado. Senhoritas, eu não falei que ia levar vocês em lugares legais. Amigos pra sempre. Tem tanto cetim. Ai, eu morri. Fui para o paraíso dos guarda-roupas. Eu nunca vi nada como isso. São incríveis. Não é? Eu sempre amei ver os shows da Broadway. Minha mãe me levou no primeiro quando eu tinha cinco anos. E mesmo naquela época eu fiquei apaixonada pelos figurinos. Tem tantos que ficariam bons sem você, Brooklyn. Olha, eu ando querendo usar minhas habilidades de figurinista. Bom, o melhor lugar para experimentar é na sala de figurinos da Broadway. Me dá isso aqui, eu filmo. Ok. Roupas de Halloween, aqui vou eu. Prontos? Prontos. Olá, mundo. Eu sou uma estrela da Broadway. Isso é tão divertido, tão glamuroso e... Tão você. Essa roupa é o fino do fino. Uh, essa é fina demais. Essa roupa é tão a minha cara. Mas eu sempre uso roupa de balé, então já é como uma segunda pele. É por isso que essa é a fantasia perfeita para mim. E eu me sinto como uma estrela, o que é perfeito para o Halloween. Maravilhosa. Concordo. A gente pode passar horas nessas araras de roupas, mas tem mais uma coisinha que eu quero ver. A sala de maquiagem. Porque a maquiagem certa pode ser uma boa fonte de inspiração para os visuais de Halloween. Parece que está na hora do... Minuto da maquiagem. Para essa maquiagem em um minuto, eu vou experimentar três visuais de Halloween na Malibu. Um que é inspirado em arco-íris, um inspirado em corações e o outro inspirado em contos de fadas. Acho que é esse Malibu. Você tem um olho muito bom para isso, Brooklyn. Amiga, eu vou falar. Estou impressionado. Obrigada, galera. Essa experiência nos bastidores da Broadway nos deu tanta inspiração e foi um bom pontapé para as nossas fantasias de Halloween. É. Eu vou com certeza usar essa maquiagem de fada para combinar com a fantasia de Halloween que eu comprei esse ano. Serei ninguém mais, ninguém menos que a fada das cestas. Pode ir. Mas tem que ver minha cesta de três pontos. E você, Rafa? Eu vou como um figurinista da Broadway. Obviamente. Nada melhor que o agora para viver os seus sonhos. Mas eu preciso achar mais alguns acessórios para a minha fantasia. Tipo um buquê de flores que as estrelas da Broadway recebem no dia da estreia. Eu estava esperando por uma desculpa para voltar para o armário de fantasias. Feliz Halloween, pessoal! E mais uma coisinha. Não se esqueçam. Vocês são amados. Tchau, Dapar, Beats!